Imperial 2, eu volto com você, a voz marcante do rádio brasileiro, Rubens Silve. Olá, mais um aí, mais 45 minutos de emoção pra todos vocês. Dessa vez o hábito, o senhor João Lins Gomes Neto, vai conversar aqui com a equipe aqui, comissão técnica do Pé da Branca, conversando com o técnico Paulo aqui, da equipe do Pé da Branca. Mais uma vez, parece que o hábito não está aí muito de bom tempo aí com o pessoal do Pé da Branca. É isso mesmo, Rubens, eu tô pertinho deles aqui e ele tá dizendo, olha, se eu vier aqui, eu não vou perder a minha viagem. Vai sentar lá do lado de fora, já tá avisado o técnico Paulo Pereira da equipe do Pé da Branca, Rubens. É isso aí, vai silenciar aqui o segundo tempo, saída de bola aqui da equipe do Pé da Branca. Vamos pegar a bola de novo aqui, Pedrão, Pedrão vai sair aqui a bola aqui da equipe do Pé da Branca, É, o Pedro vai tocar aqui, vai tocar aqui, o Pedro vai tocar aqui pro Pedro Antônio, né, pro Antônio. Vamos trabalhar aqui com dois Pedro, né, vamos trabalhar com o Antônio, né. É. Olha, Rubens, o professor já pediu também pro auxílio técnico do Pé da Branca, o Adinaldo, colocar uma camila vermelha pra não atrapalhar o assistente número um, o Ivonil do Carvalho de Souza. Pega a bola extra, trabalha a bola extra, tocando a bola, voltando a bola de novo, trabalhando aqui de novo o Edson, tocou a bola de novo aqui, tocou agora o Felipe, Felipe trabalha a bola, pega a bola aqui, pega a bola com o Elvett, é o Clever, pega a bola, Clever sai com a bola em tudo, é lateral pra equipe aqui do Imperial, o jogo tá parado, o jogo tá agora, tá bom, a equipe do Imperial não tem pressa, tá 2x0 aqui, ganhando 2x0, não tem muita pressa, agora vou trabalhando a bola, volta de novo aqui, o Abdo tá marcando aqui, a bola vai ser, vai bater no lateral, vai bater no lateral, agora de novo aqui o Elvett, mandou pra frente, agora que mete a cabeça na bola o Edson, Edson fez o dividir aqui, agora com o Antônio, Antônio não pega a bola, a bola sai, agora o Abdo tá marcando falta, favorável, equipe do Pedra Branca, bateu o Felipe, o Felipe tocou a bola de novo aqui, agora de novo aqui no Antônio, Antônio botou velocidade, tocou agora de novo no Clever, o Clever não pega, muito bem marcado, é tiro de meta pra equipe do Imperial. Muito bem, sistema defensivo da equipe do Imperial, o Cristiano só cercou, a bola saiu, linha de fundo, é tiro de meta pra equipe do Imperial, Rubens. Tá certo, o Renatão, o Renatão vai dar um chutão pra frente pra tentar achar o Alisson e o Cristiano, é agora, é agora, é o Renatão, deu um chute pra frente, Renatão, a bola vai viajando, vai subir na cabeça, que mete a cabeça a Edson, Edson chega, não mete a cabeça, caiu agora de novo, mete a cabeça o Felipe, numa jogada muito perigosa, agora que vem perdendo o Antônio, segura ele o Antônio, trabalha a bola de novo, tenta trabalhar, segura, siga atrasada, a bola não pega, sobrou aqui de novo, pega a bola o Evailton, Evailton segura a bola, Evailton tenta trabalhar, trocou a bola, impedimento, o Abdo tá marcando impedimento aqui do Dirlano. Jogo parado, viu Rubens? Ele pediu pra o jogador colocar a bola pro lado de fora, jogador no pé da branca, Felipe, estava no chão, mas já levantou, ele vai dar a bola no chão, viu Rubens? Vai reiniciar com bola ao chão, o árbitro João Luiz Gomes Neto. Tempo de jogo, baixar esporte, Fernando. Jogados agora, dois minutos do segundo tempo, e o placar continua, pé da branca, zero, Imperial 2, informando, distribuidora do Alipinho, a melhor distribuidora de bebidas de Ribeirão das Neves. É, agora de novo o Pablo, o Pablo tem que trabalhar, o Pablo tocando a bola de novo aqui no Pardal, é o Pardal, perdeu o tempo da bola, agora o Pardal tocou errado, tocou agora de novo aqui, quem pegou, quem pegou, falta! Falta em cima do Pedro Antônio! Agora o Pardal traiu o patrimônio, hein, meu irmão? É, e aí chegou firme o número 22 de Irlando, dando o carrinho, bora de Ronaldo, Rubens. É agora aí, aí toca a bola agora de Felipe, Felipe pega, joga muita bola, Felipe, Felipe tá jogando como ala, é agora o Felipe, tocou agora no Edson, o Edson trabalha a bola, tocou no Felipe, Felipe vai fazer o cruzamento, é agora o Felipe bateu, bateu, pegou na perna, pega na perna, que é agora do Pablo, é escanteio favorável à equipe do Pedra Branca. Tem escanteio dessa vez, pro lado esquerdo do ataque, primeiro escanteio da segunda etapa, vem bola na área do Imperial, Rubens. Pega aqui Felipe, vai bater o escanteio, Felipe joga muita bola, Felipe, agora Felipe vai bater o escanteio, bateu aberto, agora bateu, ninguém chega, agora o contra-ataque é da equipe do Imperial, se pegar é perigo, agora vai tocar, tocou agora no ato, se não botar a velocidade, é impedimento! É impedimento do Pardal, camisa 2 aqui do Imperial. Impedimento do Pardal, estava na banheira o Pardal. É o Felipe, o Felipe vai mandar sua bola na frente, mete a cabeça na bola, agora quem pega é o Igor, o Igor não pega, a bola vai saindo, é escanteio pra equipe do Pedra Branca, o Pedra Branca vem ligado no jogo. Segundo escanteio da equipe do Pedra Branca, agora pelo lado direito do ataque, jogando contra o patrimônio ali, o Cristiano não alcançou a bola, o Igor tem escanteio, o time do Pedra Branca. Vai bater o Leozinho, é o Leozinho, joga muita bola, é o Leozinho, bateu, bateu aberto, subiu, ninguém sobra, passa por todos, a bola vai pegar o Felipe, Felipe se pegar é um perigo, Felipe joga muita bola, cortou no meio, é o Felipe perdeu da bola, é agora vai ter que recuperar, é o Felipe, é o Felipe agora com o Paulo, é agora o Felipe chegando adiantado, outra bola dividindo aqui, agora que chega dividindo, é uma jogada muito perigosa, é lateral pra equipe do Pedra Branca. Agora o Pedro Antônio saiu na velocidade danada, hein? É lateral, o Pedro Antônio tentava arrancar pelo lado esquerdo do ataque, houve o desvio, é lateral pro Pedra Branca. É o Raiz, segura a bola, Raiz, tocou agora o Felipe, Felipe tem pressa, vai tentar achar o Marcelo, não tocou, é agora tocou, que agora de novo aqui no Clever, é o Clever trabalhando a bola no Pedro, é o Pedro, vai tocar agora no Marcelo, é o Pedro, tocou, o Marcelo não pega, deixou passar pro Leozinho, é o Leozinho, vai botar a velocidade, a bola vai saindo, Leozinho não pega, é lateral pra equipe do Imperial. Bola virada no lado direito, tentou alcançar o lateral, Leozinho, mas não conseguiu, é lateral no sistema defensivo, vem pro jogo Imperial. É, de novo aqui, agora que chegou o Edson, o Edson chegou dividindo aqui com o Paulo, o Apo tá marcando aqui, lateral, favorável aqui, Pedra Branca, Leozinho tem pressa, é o Leozinho, vai tocar agora no Marcelo, o Marcelo dividindo aqui, outra bola dividindo, falta, falta, falta de Girlando em cima de Marcelo. E agora toda a equipe do Pedra Branca dentro da área, Leozinho pegou a bola, também que chegou ali foi o zagueirão Thiago, chegou também ali, tá comparecendo ali também o Felipe, mas é o Leozinho que pegou a bola, Fernando. Leozinho vai colocar a bola na área, indo pra área, o zagueiro Thiago Jackson, em busca do primeiro gol, tentando diminuir o placar do jogo, mas a torcida do Pedra Branca, deixou o querendo cartãozinho amarelo, pro jogador do Imperial, viu Rubem? É o Leozinho, Leozinho tá muito apagado no jogo, querendo colocar seu nome na história, vamos de novo Leozinho, hoje não é um grande partido do Leozinho não, mas joga muita bola, sabe muito de bola, é agora o time Pedra Branca querendo descontar, 2x0 Imperial, é o Leozinho, todo time Pedra Branca dentro da área, é o Leozinho, bateu aberto, subiu, ninguém meteu a cabeça, bateu na trave, na trave, pega Igor, uma cabeçada do Edson na trave, e outro chute do Jackson, o Igor pega firme, que jogada da equipe do Pedra Branca, bola no travessão, no rebote Jackson, acertou a bomba no centro do gol, Igor pegou, é, Machel Sport, a pioneira em material esportivo, Machel Sport é a pioneira em material esportivo, pega a bola, é o Pedra Branca pressionando, é o Leozinho, Leozinho querendo aparecer no jogo, toca agora no Marcelo, é o Marcelo, vai botar a velocidade, entrou agora descansada, é o Marcelo, tocou agora no Leozinho, de novo Leozinho, vai levar, falta, falta do Alisson, em cima do Leozinho, falta que leva muito perigo aqui, ao goleiro Igor do Imperial, olha Rubens, o técnico Elton Vieira, deu uma bronca, no número 10, o Alisson, dizendo para ele, só cerca, só cerca, não faz falta, falta a favor da equipe do Pedra Branca, lá do direito do ataque, lá vem bola na área do goleiro Igor Rubens, de novo Leozinho, é o Leozinho, vai tentar achar aqui, vai tentar achar aqui, vai tentar achar aqui o Pedro, o Elbert, é o Leozinho, o Jacques da área, todos, o time do Pedra Branca da área, é o Leozinho, bateu aberto de novo, subiu, meteu a cabeça, a bola passa, a beira na trave, que cabeçada bonita, a equipe do Pedra Branca, Pedra Branca pressionando, Pedra Branca pressionando, em busca do primeiro gol, subiu o capitão Thiago, meteu o cucurucu nela, ela passou por sobre o gol do Igor, 2 a 0 Imperial, placar do jogo, a torcida do Pedra Branca, até agora não reagiu, não deram nenhum grito, para incentivar os jogadores, Fernando, é Rubens, nessa hora aí, que o time depende da torcida, viu, quem está fazendo festa, hoje aqui em Neves, é a torcida, é um minuto só, pegou o Leozinho, botou o Leozinho, vai nascer o gol, é agora o Leozinho, chega quem chega na bola de novo, aqui é o Renatão, é o Renatão marcando o Leozinho, falta do Renatão, em cima do Leozinho, e vai tomar cartão, vai tomar cartão o Renatão, Renato, olha Rubens, o árbitro chama, chamou para conversar, ele está no chão, o jogador Leozinho, da equipe do Pedra Branca, chegou firme o Renato, fazendo falta, lá vem bola na área do Igor, de novo o Pedra Branca, melhor na partida Rubens. De novo o Leozinho e Felipe, Leozinho, vai tentar achar, agora de novo o Thiago, vai tentar traçar o Jax, aí todo o Pedra Branca, dentro da área, querendo fazer um gol aqui, para descontar, empatar e virar o jogo, de novo o Leozinho, é o Leozinho, é a chance, ele vai bater aberta, o Jax dentro da área, também quem está ali, Pedro, Helbert, todo o time Pedra Branca, pressionando, e também o Clever está na sobra, é agora o Apiciu, João Luiz Ter Gomes, vai dar condições, é o Leozinho, agora bateu o Leozinho, bateu fechado, subiu, sobe o goleiro Igor, ninguém pega o Jax, o Jax perdeu o tempo da bola, é agora o Jax, caiu, agora de novo o Apiciu, no jogo não parou, é agora de novo, volta a velocidade, chega a Jax na dividida, a bola vai caindo de novo, aqui quem pega a bola do Cristiano, querendo dar um chute, falta, falta, falta do Felipe, falta do Felipe, em cima do Vailton, do Luander, viu, Luander, desculpa, o Luander, deu o corpo para ele, usou uma inteligência, cavou aquela falta, só na experiência, e os girlantes, são xingando ali, outra bola agora, Pardal, Pardal dando trabalho, agora de novo o Jax, é o Jax, é o Jax, vai levando aqui, segurando a bola, agora deu o chute para frente, ninguém pega, mete a cabeça na bola, de novo, a bola sobe aqui para o Edson, Edson coloca a bola no chão, joga muita bola, chotou estourada, a bola vai saindo, é tiro de meta para a equipe do Imperial, bola pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Imperial, que marcando a saída de bola, vencendo o jogo, 2x0 aqui no Dr. Ailton, pega a bola aí, aí tem pressa, o pé da banca está perdendo o jogo, 2x0, é o Raí, segura a bola aí, vão tentar aparecer, dar um chute para frente, achar o Felipe, Felipe colocou a bola no chão, é o Felipe, vai voltar a velocidade, é o Felipe bem marcado para o Girland, agora o Felipe cortou para o meio, agora vai tocar, tocou no Raí, Raí pega a bola, vai tocar no Leozinho, se tocar no Leozinho é perigo, é o Raí, tentou fazer a ligação, fez a ligação, tocou agora no Marcelo, Marcelo mete a cabeça na bola, o Igor, ataque que não deu em nada, jogou de cabeça, o Marcelo para ninguém, ficou fácil para o goleiro Igor, outra vez aqui, viajando a bola de novo, agora o Pardal, o Pardal vai marcar para o Jacques, agora o Pardal e o Jacques, chegou agora, quem chega agora de novo, o Jacques vai ter que chegar estourando, é o Jacques, não pegou, perdeu o tempo da bola, se pegar perigo, é lateral para a equipe do Pé da Branca, bola a favor da equipe do Pé da Branca, tentou arrancada o Paulo, pelo lado esquerdo do ataque, é arremesso lateral já cobrado, ô Fernando, o Pé da Branca tem algum jogador, que tem a cabeça pensante no meio, para colocar no jogo, olha Rubens, o que eu te falo, um minuto só que é igual a pesa, não tocou agora, tocou agora no Elvett, é o Clever, é o Clever, muito bem marcar, passou o Clever, fez o cruzamento, é perigo, vai dar seu gol, agora o Caio bateu, ninguém chega, pegou, agora o Marcelo, Marcelo chega, falta, falta do Marcelo, é, tá danado, tá danado, joga atacante, fazer falta no zagueiro, tentou dar um chapéu, perdeu o tempo da bola, tá complicado aqui, o lado para a equipe do Pé da Branca, o jogador que ele colocou, não está rendendo, é verdade, viu Rubens, no chão, o número 16, Paulo, tentou a jogada, lá do outro lado, o Marcelo acabou erguendo demais, o pé acertando a cabeça, do jogador, Paulo, o corpo estendido no chão, nesse momento, do time do Imperial, olha Rubens, a respeito da pergunta, que você me fez anteriormente, o time do Pé da Branca, colocou o Marcelo, o número 18, para tentar trabalhar essa bola, mas por enquanto, não deu resultado nenhum ainda, o time jogando muito distante, muito dispassado em campo, um time que não se encontra, agora, já aos 11 minutos, da segunda etapa, vai ter que mexer muito, nesse time, o Paulo Pereira, porque por enquanto, nada acertou ainda, da equipe do Pé da Branca, Rubens Silve, falta a cabeça pensante, falta um cara que joga no meio, um 10, não tem, o time tem que fazer goleiro, e o meio de campo, vamos lá, mas o Pé da Branca, tem jogador de qualidade, vamos lá, Deus dá para trabalhar aqui, Imperial, só o Imperial, tocou a bola de novo, errado, é lateral para a equipe, aqui do Pé da Branca, o jogo, a pressão é muito grande, mas o Pé da Branca, está pressionando, mas não bafa, não abafa, de novo o Leozinho, é o Leozinho, empurrando a bola para frente, o Leozinho, manda a bola, chegou agora o Clever, é o Clever, vai botar a velocidade, é muito rápido esse menino, é o Clever, já passou aqui para o Lander, é o Clever, cruzou, a bola pega no Renatão, vai saindo, é escanteio para a equipe do Pé da Branca, Renatão está jogando muita bola ali naquela zaga. Vem para o terceiro escanteio, mais um pelo lado direito de ataque, olha Rubens, o Renato jogando muito, o sistema defensivo do Imperial, muito firme na partida de hoje. É o Leozinho, pega a bola, todo tido do Pé da Branca dentro da área, as uagadas todas aqui em cima do Leozinho, Leozinho começou a aparecer no jogo, é o Leozinho, mandou essa bola ao Leozinho, mete a cabeça na bola, a bola vai estando, vai para a cabeça, vai para o Pouco, saiu o gol contra do Vailton, é escanteio para a equipe do Pé da Branca, o segundo escanteio alternado aqui para o Pé da Branca, Fernando. Mais um escanteio, segundo seguido, para o lado direito, é o quarto escanteio da equipe do Pé da Branca, na segunda etapa o Eva Hilton, quase mete contra o patrimônio, Rubens. É o Leozinho, de novo Leozinho, Leozinho bateu mais aberta, subiu de novo, agora ninguém pega, a bola vai caindo aqui, ninguém pega, Luanda, é o Luanda, muito bem marcado aqui para o Vailton, Luanda manda a bola, é lateral para a equipe do Pé da Branca, Luanda não quis brincar, Fernando. Não, tirou de qualquer maneira, mas olha Rubens, a comissão técnica do Pé da Branca aqui na frente da Gabine, foi a loucura, porque o jogador tirou a cabeça, a bola da cabeça do Jackson, que ia cabecear livre para marcar o gol do Pé da Branca. É, o Pedro Antônio entrou, agora tentou a jogada, mas eu vou te dizer, assim não dá, jogou longe, 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 tiro de metro para o time. Vai ter mexida na equipe do Pé da Branca, o auxiliar Té, Dinaldo, chamou aqui Raí Araújo, camisa 15 aqui para aquecer. Raí Araújo daqui um pouquinho no jogo, viu Rubão? É isso aí, a pressão está grande, baixar o esporte, tempo de jogo baixar o esporte, Fernando. Jogados, 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 14 minutos do primeiro tempo, e o placar da Imperatriz em forma, Doutor Ailton de Oliveira, Pé da Branca 0, Imperial 2, Rubens. É o Pablo, manda para frente, agora o Dirland, Dirland meia essa cabeça, agora aquele chute para frente, de novo o Thiago, Thiago não disse a bola, se pegar é periga o Alisson, trabalha o Alisson, o Alisson vai tocar agora no Evail, o Evail joga muita bola, todo mundo conhece o Evail aqui na base, tocou agora no Alisson, o Alisson, a bola pega na perna do Edson, é lateral, favorável, a equipe do Imperial de Vespasiano. Lateral no campo de ataque, sem pressa nenhuma, a equipe do Imperial vai vencendo 2 a 0, é lateral do lado direito de ataque, informando, autoescola habilitar. é o Alisson, é o Alisson, coloca a bola no chão, o Alisson, tenta trabalhar a bola, muito raçudo o Alisson, chegou fazendo, falta, falta do Alisson, em cima do Edson. Falta marcada, mandando a bola para o Leozinho, o Pedra Branco não deixa a bola para o Leozinho, chega atrasado, Leozinho, dormindo o jogo, Leozinho, é lateral para a equipe do Pedra Branca. Olha, enquanto o Leozinho está dormindo, o Pardão está, sererepe a 180 por hora, viu, Rubens? Está certo, a bola de novo do Leozinho, trabalha a bola o Leozinho, limpou, limpou 2, caiu com a bola e tudo, é falta, falta do Alisson, esse Leozinho, Pedra Branca tem pressa, outra bola trabalhando aqui no Clever, é o Clever, vai tocar no Leozinho, vai botar o Leozinho para correr, agora o Leozinho, muito bem marcado aqui agora para o Alisson, agora o Leozinho cortou para o meio, chegou dividindo, chega na divisa, perdeu o tempo de jogo do Leozinho, mas o Leozinho arraçudo, só dá o Leozinho, caiu o Afton marcando, falta, falta em cima do Leozinho, Pedra Branca, vai entrar Raí Araújo, saindo, camisa número 9, Pedro, Raí Araújo, vem para o jogo, Pedro, deixando o campo de partida, Rubens Silve, é, Raí muito forte, muito alto, vai tentar jogar da lenda, para tentar meter a cabeça, e fazer o gol do Pedra Branca, ele é alto, se subir a cabecear bem, praticamente, ele vai dar trabalho para a zaga aqui do Imperial, é, o jogo está parado, tem jogador sangrando ali do Imperial, pelo menos que eu estou olhando, é o Evan Newton, 14, está mais machucado a boca, sendo atendido ali, para o lado de fora de campo, sangrando a boca neste momento, viu Rubens? Está certo, é agora de novo, é agora o Leozinho, o Leozinho manda a bola na área, o Leozinho, ninguém passa, outra bola pegando aqui, não pega nada, é agora, quem chega agora pegou, bateu, paga no saco, gol, é do Pedra Branca, gol, aí, aí, primeiro toque na bola, aí Araújo, Pedra Branca desconta, paga no saco, em cima do Imperial, que é o Esposiano, é gol, é do Pedra Branca, diminui o placar, olha, eu já ia criticar o Leozinho aqui, viu Rubens, ele colocou o Raí, jogador alto, a bola veio no chão, mas no bate e rebate, sobrou o Raí Araújo, emendou uma bomba, não deu pro Igor, ouvinte da Rádio Imperatriz, primeiro toque da bola do Raí Araújo, pegou a pancada, e saiu pro abraço, Pedra Branca, um, Imperial, agora o jogo vai melhorar, a onça vai ter que beber água, o jogo vai melhorar, pegou a bola do Leozinho, Leozinho vai botar a velocidade, Leozinho, pega a bola, coloca a bola no chão, agora trabalhando a bola, Leozinho, segura ela, Leozinho, a pressão é muito grande, só dá o Pedra Branca, agora no momento é o Clever, trabalha, porque é tocando agora, o Raí Araújo, é o Raí Araújo, trabalhando na Raí, segura ela, a bola não sai, quem pega a bola de novo, que agora segurando a bola, que é Renatão, é Renatão, marcada por Raí Araújo, é o Renatão, segura ela, agora o Alta marcando, escanteio favorável, a equipe do Pedra Branca, Pedra Branca cresceu no jogo, Pedra Branca crescendo na partida, o Alisson número 10, ficou ali tentando proteger a bola, não conseguiu, tem mais um escanteio, é o quinto escanteio, terceiro pelo lado direito, de o ataque lá, vem bola na área do Imperio, outra bola pegando o Leozinho, vai bater esse escanteio, o Leozinho bateu aberto, subiu agora o Raí Araújo, meteu a cabeça, falta, falta do Raí Araújo, em cima do Evailton, ele é grandão viu Rubens, forte fisicamente, apoiou, na zaga da equipe do Imperial, falta marcada, já cobrada pelo Imperial, pega a bola de Irlanda, toca a bola errada, jogou nas costas do seu companheiro, mas mesmo, agora o Abogadinho do Evailton, joga muito, chegou dividindo, agora pegou o Edson, apoiou da bola lateral, para a equipe do Imperial, o jogo agora vai ficar lá e cá, que o tanto pé da Branca, precisa garantir aí o empate, ou ter uma vitória, e o Imperial tem que segurar o resultado, vai partir para cima, e agora, outra bola que está aborando, é a bola de novo aqui, é o Pardão, o Pardão chegou dividindo, que dá um chute para frente, é o Tiagão, a bola não sai, pega a bola Raí, agora tem o novo que segura, agora Raí, segura de novo, agora o Jackson, já que tenta tocar no Felipe, é o Felipe, levanta a cabeça Felipe, é agora o Felipe, vai tentar tocar no Marcelo, não tocou, tocou agora, tocou agora de novo aqui, agora trocou aqui no pé do Antônio, é agora o Antônio, agora o Felipe, agora o Raí Araújo, joga muito agora de novo, jogou a cabeça, tocou, botou velocidade, é o Raí Araújo, era muito forte, cortou para o meio, já está impedido, impedido, Raí Araújo aqui da equipe do Pardão Branca, impedimento marcado, pelo João Paulo Freitas, que trabalha correndo para esse lado, o Raí Araújo, um minuto só, um minuto só, o Pardão pegou a bola, vai nascer o terceiro gol, é agora, cruzou, quem chega já, a bola que pica, bateu, marca no saco, a bola entra para fora, o jogador joga, ele chuta para frente, vai cair no Raí, aí segura a bola, descura o Leozinho, Leozinho perdeu a bola, a bola não vai entrando, trabalhando de novo, quem chega agora dividindo, agora é o Marcelo, a falta, falta do Marcelo, em cima do Raí. Falta marcada, para desespero do banco, da equipe do Pardão Branca, que quase invadiram o campo agora, e o João Luiz Gomes Neto, agora vem, agora ele vem para cima do banco, o time do Pé da Branca, jogo pegando fogo, uma jogada bonita do Pardão, que cruzou, o Alisson tentou fazer o gol de bicicleta, o zagueiro Jackson, tira em cima da linha, o jogo está bom, quase, 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 de bicicleta, uma jogada de plástica, era o terceiro gol do Imperial, Rubens, esse Pardão joga muito, agora é o Girlando, é o Girlando, Girlando e também aqui, ao lado aqui o Pablo, é agora o Girlando, mandou essa bola na frente, pega o goleiro Lucas, é o Lucas dá um chute para frente, para tentar de novo, que é o Raí Araújo, é o Raí, botou velocidade, é agora, não pega, vai nascer o gol de empate, é agora, se fizer perigo, bateu, pega Igor, uma defesaça do Igor, um chute muito perigoso do Clever, o Igor, igual um gato, pegou a bola, e a bola agora, escanteio para a equipe do Pé da Branca, pesaça do Igor, no chute do Clever, faia da zaga, primeira do sistema defensivo do Imperial, quase, quase, nasce o gol do empate do Pé da Branca, continua, Pé da Branca, um, em, é o Leozinho, agora na esquerda, bateu, escanteio, vai tentar fazer o gol olímpico, o Leozinho bateu, mete a cabeça na bola, Paulo, outra bola de pressão, que é lateral para a equipe do Pé da Branca, o Pé da Branca não tem pressa, é de novo o Leozinho, vai tocar agora, não toca, toca agora de novo, aqui no Raí Araújo, Raí Araújo tem que dar uma bicicleta, vai nascer o gol, é agora, chega de novo, Igor, outra defesaça do Igor, esse Raí Araújo joga muito, Fernando, jogando muito o Raí Araújo, viu, nos poucos minutos, já fez mais do que o Pedro, em toda a partida, vai mexer a equipe do Imperial, viu Rubens, no aquecimento, o Jonas, de novo, de novo o Leozinho, tenta que a bola não passa, passou tudo, agora a pressão, a contra-ataque é da equipe do Imperial, o jogo está lá e cá, é agora Pardal, muito bem marcado, Pardal, muito bem marcado, por Pedro Antroma, Pedro Antroma, mete a cabeça, agora Raí Araújo, agora sobrou o Marcelo, Marcelo tenta tocar, vai nascer o gol do Thiago, bateu, para fora, para fora, o Thiago, na cara do Igor, mas olha a bola, Fernando, inacreditável Rubens, na cara do gol, era ele e o Igor, sentou o pé, o zagueirão Thiago, isolando a bola, na linha de fundo, assim não, Thiago, a pressão do Pedra Branca, querendo o gol de parte, é muito grande, mas o tido do Imperial, arrasudo, pegou a bola de novo, quer pegar a bola de novo, aqui é o Agro, tocando a bola de novo, aqui é o Pardal, muito bom jogador, Pardal, limpou dois, muito bem marcado, é o Felipe em cima do Pardal, Pardal cortou para lá, não passou para avançar, é agora o Pardal, chega o Felipe, e o Arpo não marcou falta, a torcida pediu falta, não fez falta, agora o Pedra Branca está em cima, o Edson, segura a bola, Edson, trabalha a bola, levanta a cabeça, vai tentar tocar, é agora o Edson, vai tentar achar, achar o Aranudo, e foi falta, o Arpo agora marcando falta, mas a torcida do Imperial, chiando muito, aqui no Dr. Ailton de Oliveira, falta marcada, já cobrada, lá vem o Pedra Branca de novo, a pressão é grande, o técnico Paulo chamou aqui, o Diego, camisa 20 para aquecer, vamos botar quente aqui, agora de novo, quem pega a bola de novo, quem pega o Clever, é o Clever, tocando a bola, tocando a bola, botou a bola no Raí, é o Raí, tenta trabalhar a bola, o Raí vai tocar no Felipe, é o Felipe, levanta a cabeça, o Pedra Branca está perdendo o jogo, é o Felipe, vai tocar, botou o Edson para correr, não pega, é agora o Edson, chegou trombando, com bola e tudo, e o Arvo vai marcar, escanteio favorável aqui do Pedra Branca, e o banco aqui da equipe do Imperial reclamou. É, reclamando muito o técnico Elton Vieira, mas já está marcado o escanteio, para a equipe do Pedra Branca, vem para o sétimo escanteio na segunda etapa, é o quarto escanteio, agora pelo lado esquerdo, vai mexer a equipe do Imperial Rubens. Vai entrar o camisa 8, Jonatas, Jonatas, entrou aqui com a 8. Já entrando, viu Rubens? É, já entrou já, entrou agora, Jonathan, vamos ver aqui, bateu o Leozinho, bateu o Alberto, é agora, subiu, sobe 3, pegou agora o Clever, agora bateu, bateu, para fora, um chutaço do Clever, leva muito perigo para o goleiro Igor, equipe, um pouco o Pedra Branca empata o jogo. Bola, cobrada no escanteio, no rebote, Clever, emendando um belo chute, mas ela passou, por sobre o gol do Igor. Saiu o Pablo, saindo o Pablo, para a entrada do Jonathan, segunda mexida, do técnico Elton Vieira, para o Imperial Rubens. Outra bola, subiu para o Azal, com o Raí, ninguém pega, a bola foi bagulhada, que pega o goleiro Lucas, tem pressa, 2x1, 2x1 para o Imperial, Pedra Branca está perdendo o jogo, dentro de casa, tocou a bola de novo no Jackson, é o Jackson, coloca a bola o Jackson no chão, é o Jackson, não quis tocar no Raí, vai tentar tocar aqui no Felipe, é o Jackson, segura a bola, é o Jackson, agora o Jackson vai ter que tocar, não toca, tenta fazer ligação, tocou agora no Leozinho, Leozinho coloca a bola no chão, é o Leozinho, cortou aqui no Leozinho, deixou, todos os que estão dividindo, perdeu o tempo da bola, mas o Leozinho é raçudo, tocou o Leozinho, tocou agora no Antônio, Antônio tenta tocar, mete a cabeça na bola, Renato, a bola vai socando de novo aqui, suba agora de novo aqui, suba no Edson, é o Edson, a pressão é grande, é o Edson, soltou a pancada, o Edson soltou, tocou no Felipe, é o Felipe, vai botar a velocidade, vai fazer o cruzamento, se tocar é perigo, quem está dentro da área, o Raio Araújo, o Felipe volta a bola, agora no Edson, é o Edson, levanta a bola o Edson, tenta passar, perdeu o tempo da bola, falta do Edson, em cima do Eva Hilton. Falta marcada, a favor da equipe do Imperial, jogados, 26 minutos, da segunda etapa, no placar, em forma, do Dr. Ailton de Oliveira, em Ribeirão das Neves, Peda Branca, 1, Imperial, saiu o Raí, camisa 5, aqui da equipe do Peda Branca, entrando o Diego, com a 20, entrando o Diego, número 20, Imperial 2, Peda Branca, 1, Rubens, é o Gilando, é o Gilando, muito raçudo, o Gilando, caiu com a bola de tudo, o Felipe ganhou a bola com facilidade, agora o Felipe, vai tentar achar o Raí Araújo, é agora o Mano pega, agora que mete a cabeça, agora que pegou de novo o Cleva, é o Cleva, tenta tocar, não toca, a bola pega, agora de novo um chute para frente, a pressão é grande, vai chegando o Leozinho, também que é chegando, aqui também tem o Pardal, é agora o Pardal pressionando, agora o Leozinho, Leozinho vai ter que voltar a bola, o seu companheiro Raí, é agora o Leozinho, toca no Thiago, volta a bola no Leozinho, é o Leozinho, levanta a cabeça, Leozinho, tenta tocar, é o Leozinho, tenta alçar, é agora o Leozinho, tocou, tocou agora para o Antônio, pisou na bola, perdeu o tempo da bola, chegou para a dividida, a bola não cai, sobrou aqui agora de novo, aqui para o Anderson, manda a bola, é lateral para a equipe do Pedra Branca, isolou de qualquer maneira o Jonathan, que acabou de entrar, mas eu vou te dizer, viu Robens, o Pedro, de novo joga, a bola cai aqui de novo, é o Diego, o Diego entrou frio no jogo, tocou agora para o Raí Araújo, ator do gol, vai nascer o segundo gol, chuta bem na bola, o Raí, agora tocou agora no S, trabalha a bola, tocou a bola no Felipe, é o Felipe, trabalha a bola, o Felipe volta a bola no Diego, é o Diego, é agora o Diego, tenta alcançar, lançou, é agora o perigo, ninguém pega, mete a cabeça na bola de novo aqui, a Luanda, a bola não sobra, sobra de novo aqui, o time do Imperial, brigando com a bola, é lateral para a equipe do Pedra Branca, e o Ato está marcando falta, o Ato está marcando falta, Rubens, está marcando falta do Alisson, falta do Alisson, em cima do Leozinho, a bola não tinha saído, ele puxou pelo braço, é falta perigosa, lá vem bola na área do Imperial, Rubens, outra vez Leozinho, toda jogada parada de bola, com o Leozinho aqui, da equipe do Pedra Branca, é a arma do Pedra Branca, é o Leozinho, trabalhando a bola Leozinho, agora de novo, todo o time Pedra Branca, querendo fazer o gol de parte, dentro da área, é agora para dar seu gol, Vita Rádio Imperatriz, o jogo está bom, Pedra Branca pressionando, o tempo está passando, faltando poucos minutos para acabar o jogo, é o Leozinho, de novo Leozinho, é agora para a parada, estamos aqui com o apoio da Baixão Esporte, a pioneira em material esportivo, agora o Diego está conversando ali, com o Pardal, é, conversando também com Eva Hilton, agora o Eduardo está conversando com Eva Hilton, está lá, puxando, chamando a atenção, do jogador está sangrando, o jogador continua... Eva Hilton, camisa 14 está sangrando, tem que sair, tem que estancar o sangramento Rubem, está certo, de novo aqui, de novo aqui o Leozinho, Leozinho manda a bola na frente, meteu a cabeça, ninguém chega na bola, a bola vai ficando aqui, quem pega a bola é o Diego, é o Diego, segura a bola o Diego, agora o Diego cortou, cortou para o meio, tentou de braço, perdeu o tempo da joga, e agora vai tomar o contra-ataque, e agora pegou o Leozinho, agora que chega de novo aqui o Thiago, Thiago trabalha a bola, volta a bola, vira no jogo, para frente, agora se pegar é perigo, agora se pegar, agora o Saulo, é o Saulo, perdeu o tempo da bola, Saulo, melhor para a equipe do Pedra Branca, Fernando. É, recuperação do time do Pedra Branca, vai com você Rubão. É, tocando de novo aqui, agora é o West, tocou agora o Raidogo, Raid Araújo, Raidogo tenta tocar, a bola não sai, ficando em game com o Renato, agora segura a bola de novo, Saulo tenta trabalhar, agora o Raid chegou empurrando, mas não tem o ar, tem condições, vai sobrar agora de novo para o Clever, Clever chuta para frente, a bola sai, é tiro de meta para a equipe do Imperial de Vespasiano. Tento de jogo, Machão Esporte, Fernando. Jogados, 29 minutos, segunda etapa, placado o jogo, Pedra Branca, 1, Imperial 2, informando, global peças, peças novas e usadas, atacado e valejo. É, o jogo está isso aí, estamos aqui com o apoio da Machão Esporte, pioneira em material esportivo. Liga aí no 34581232, a Machão Esporte está localizada na Avenida Baleares, número 81, no Bairro Jardim Europa. Vamos de novo, jogando aqui, jogando aqui, Jackson, levanta a cabeça, já, grande zagueirão, joga muita bola, é o Jackson, colocou a bola no chão, é agora, vai tocando aqui agora no Edson, o Edson, colocou a bola, colocou a bola no chão, segura, pensa, toca, tocou certinho para o Felipe, vai nascer o gol de empate, é o Felipe, bateu, tentou cruzar, toca errado o Felipe, é agora o contra-ataque, entra a equipe do Imperial, se pegar é perigo, não pega, agora de novo o Jackson, o Jackson manda para frente, a bola trabalhando de novo, aqui agora de novo, aqui no Pedantrón, trabalhando de novo, trabalhando de novo, segurando, era Edson, Edson tenta tocar, tocou agora no Felipe, Felipe vai ter que cruzar, não cruza, caiu, não foi nada, a torcida aqui pediu o Pedro, mas não foi nada, a bola caiu de novo, caiu aqui do pé, deu um chute para frente, a bola não vai, Jackson mete a cabeça na bola, a bola não sai, volta a bola de novo, aqui agora de novo, aqui no Ué, toca na bola, o jogo está perdendo, é o Diego, o Diego levanta a cabeça, o Diego Leozinho está pedindo a bola, é o Diego tentou tocar, toca errado o Diego, e a torcida reclamou do Diego, o Leozinho passou, o Diego não viu. Errou o passe, olha, olha o Rubens, o banco de reserva da equipe do Imperial, chamando a atenção do Apo, mas ele tem que observar o Evailton 14, que estava sangrando, ele tem que vir, o Apo está correto, ele tem que conferir, ele tem que conferir, se o sangramento foi estancado, o Rubens. Está certo, o Arthur muito bem na partida, o senhor, o senhor João Luiz Gomes, apitando muito bem a partida aqui, até nesse momento, o senhor João Luiz Gomes aqui, fazendo um bom trabalho, outra bola trabalhando, de quem carrega a bola aqui de novo, que é o Marcelo, segura o Marcelo, tocou agora no Edson, é o Edson, jogando muito bem no segundo tempo, é o Edson, já passou para o Evailton, é o Edson, cruzou muito errado, é tiro de meta para a equipe do Imperial.